Se você está vendo Londrina e Paraná, o Paraná sai na frente. Gol do Robson. Quatro minutos do primeiro tempo. Só que aí, aos cinco, Rafael Acai. Achou o ângulo do goleiro ali e fez um belo gol. E o Rafael Acai apareceu de novo, em posição legal. Tinha três impedidos, mas ele estava em posição legal. Para fazer dois a um. Pênalti marcado na jogada, bem marcado. Paraújo marcou e empatou o jogo. Mais aos 41 minutos do segundo tempo, o Senegal aparece para fazer o gol da vitória do Londrina.